Música Meu nome é Jéssica, eu tenho 31 anos. Meu nome é Durval, tenho 36 anos. Nós somos namorados. Nós somos namorados. Teve uma entrevista com a amiga nossa. Aí depois o Durval falou. Quer dar uma comigo? Eu topo. Aí nós enrolamos um beijo. Não foi na testa, foi em outro lugar, aqui. Quando aquele beijo em namoro, eu fiquei emocionada. Aí eu senti uma coisa flutuante no corpo. Se eu ganho cinco anos agora, desse primeiro de outubro. Estou guardando dinheiro para a gente casar, nosso futuro. E chegar esse dia, casamento, aí fica muito feliz com ela. Na minha vida, eu quero trabalhar, ser uma bailarina contemporânea e palé clássico. Eu vou ser. Na minha vida, eu também vou trabalhar, minha carreira de advogado ou diretor do teatro também. Eu quero ser diretor do Tantan. Acompanhar a Jéssica como professora, ajudar ela. Sempre juntos? Sempre juntos. Nós dividimos! Tchê, irmãos!